Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal de bênçãos com Abigail. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus por mais esta oportunidade que Ele tem nos concedido de estar aqui para junto com você louvarmos e glorificarmos o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, pessoal, eu estou pensando em fazer lives, mas não é fácil. E eu fiz uma live, mas ela deu direitos autorais devido a alguns louvores, eu acho que é devido a alguns louvores que eu cantei, então eu não postei, não coloquei aqui no canal. Mas em breve, se Deus quiser, estaremos fazendo live e eu conto com você, para estar aqui juntamente conosco, juntamente comigo, para nós fazermos um culto, para louvarmos ao Senhor, para glorificarmos o nome do Senhor Jesus. E estarei respondendo a vocês, conversando com vocês, interagindo com vocês. Para mim será um prazer, vai ser um prazer estar conversando com vocês. Espero vocês, né? Se Deus quiser, em breve, estaremos fazendo uma live e aguardo você, né? Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui neste canal, canal de bênçãos com Abigail. E assim que a gente estiver em live, você será notificado, tá? Para estar participando com a gente, comigo aqui no canal, tá bem? E eu te agradeço pela tua atenção, tá? E sejam todos bem-vindos. Eu, o Senhor, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Te tomo pela mão, a tua mão direita. E te digo não temas, eu te ajudo. Não temas, eu sou contigo. Não te assombra, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo. Eu te sustento. Eu te sustento. Com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombra, porque eu sou teu Deus. Deus. Eu te sustento. Eu te sustento. Com a destra da minha justiça. Com a destra da minha justiça. Mão direita, te colo pela mão, a tua mão direita, e te digo não, tem mais, eu te ajudo, não tem mais, eu sou contigo. Não te assobres, porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento. Com a destra da minha justiça, não tem mais, eu sou contigo, não te assobres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento, eu te sustento. Com a destra da minha justiça, não tem mais, não tem mais, eu sou contigo, não te assobres. Não, 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 porque eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Confia no Senhor, né? Se você está passando por algum problema e acha que não tem solução, confia no Senhor. Ele te dá a mão, Ele te sustenta, Ele te renova, Ele te restaura. Confia no Senhor. Amém? Gente, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.